Em primeiro lugar, nesta noite, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade única que nós estamos tendo nesta noite, presente aqui, nesta festa maravilhosa. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz em fazer parte desta festa maravilhosa, porque é o meu filho que estuda aqui. E graças a Deus, uma promessa que o Senhor tem destinada a nós e que nesta noite está sendo cumprida. Eu agradeço a Deus primeiramente e quero agradecer ao nosso prefeito, que muito tem feito pela nossa cidade. Eu agradeço, meu amigo, e quero te dizer que se você continuar assim, firme, nas promessas que você tem feito, eu tenho certeza que você vai ser um bem-aventurado. E quero dizer também a vocês que eu me sinto feliz por fazer parte desta cidade, por fazer parte de Mãe do Rio. Eu quero falar deste colégio, que muito tem nos alegrado nesta noite. E eu quero dizer, em pouquíssimas palavras, há dois anos atrás, eu vim aqui para trazer meu filho para estudar aqui. E pessoas aqui próximas me disseram que não era viável, porque era muito perigoso. E depois de um ano, depois que aconteceu muitas coisas, e o ano passado, eu estive aqui e vim na pessoa da nossa amiga Socorro Brito. Eu vi que a mudança realmente estava acontecendo. E eu quero dizer a você, meu prefeito, que eu sou uma pessoa, eu sou muito otimista. E quando foi feito um projeto na sua campanha, o slogan da sua campanha era, né, fé na mudança. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu já falei isso em outras reuniões. E eu acredito, eu acredito, porque se você colocar Deus em primeiro lugar, que eu tenho certeza que você é uma pessoa de família, você tem seus filhos, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir a tua mente. E eu tenho certeza que você vai fazer um bom modelo, junto com todos os teus secretariados. Porque se a pessoa tem a Deus, a palavra que Deus diz, que é a sabedoria, o princípio de tudo é a sabedoria. Se você tem a sabedoria, Deus vai te abençoar. Eu quero falar uma pequena palavra, né, que eu escrevi, eu quero dizer pra você, que muitas das vezes, o ser humano, às vezes ele é um pouco crítico. Eu acho que faz até parte da democracia, né, mas que seja uma crítica construtiva. Que seja uma crítica que não deligre a imagem, nem a própria pessoa. Eu escrevi aqui uma mensagem, eu quero que fique gravado nos corações dos ouvintes. Nunca fale para alguém aquilo que você não quer que diga o nome a você. Sabe, eu quero que você reflita muito nisso. Nunca fale, nunca dê a sua boca, sabe, para alguém dizendo palavras que você, se alguém falar a você, você não vai gostar. Nunca fale isso. Sempre tenha, sabe, a fé em Deus. E eu quero dizer a vocês que eu trabalhei a minha vida inteira, 30 anos como caminhoneiro, viajando no meio do mundo. Trabalhei em grandes firmas. Eu quero dizer a você, meu prefeito, que todo ano a gente tinha reciclagem. Eu ia para a reciclagem de São Paulo, em Fortaleza. E quando nós sentávamos a mesa ali na diretoria, junto com a diretoria das grandes empresas, o primeiro slogan que vinha à frente era esse. A união faz a força. E nós, infelizmente, estamos esquecidos, sabe, nós estamos esquecendo desse pequeno detalhe. Se você tem uma grande empresa, sabe que o começo de tudo é a união. Se tem união, não tem barreira. Todas as barreiras, elas são passadas adiante, né. Eu quero agradecer a todos os vereadores. O nome de todos, eu não quero citar o nome de um ou de outro. Eu quero que vocês continuem com essa força, sabe, ajudando o prefeito, entendendo. E eu tenho certeza que juntos, sabe, juntos nessa força, numa só fé, numa só união, nós vamos chegar a um denominador comum. Nós estamos vendo o exemplo de hoje. Quando a gente pensava que no bairro talvez não fosse possível por esses tempos, mesmo porque o prefeito está com um ano e três meses que assumiu a prefeitura. Eu te digo, eu não acreditava que fosse tão rápido assim que a gente poderia ver esse sonho realizado. Porque isso é um sonho para um pai de família ter um colégio como esse, para seu filho vir e estudar com segurança. Saber que as pessoas que estão ali estão determinadas a fazer um ensino de qualidade, não só de qualidade, mas um ensino social, integrando as nossas crianças à sociedade de maneira digna, de maneira maravilhosa, que é o que nós vemos aqui. Eu quero agradecer também a presença do excelentíssimo senhor deputado, né, o Godala. Eu tive um dia desse, eu tive o prazer de falar com ele ali na casa do Badel. Eu quero te agradecer, meu amigo, e te dizer, você é bem-vindo em nossa cidade. Que essa união que você tem feito com o nosso prefeito, eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos. Eu tenho certeza que não vai parar aí. Que eu conheço o seu trabalho e eu sei que você é uma pessoa de luta. Vá à frente, Deus é contigo. E para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer a todos vocês que fazem parte da diretoria, que fazem parte junto com o prefeito, secretariado, a todos vocês. Eu quero dizer essa mensagem. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Isso é isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada.